Olá, bom dia! A Anvisa vai divulgar daqui a pouco o projeto piloto de categorização dos serviços de alimentação para a Copa do Mundo de 2014. A repórter Carolina Rocha tem outras informações ao vivo. Bom dia, Carolina! Bom dia, Daniele! O objetivo desse projeto piloto é garantir a higiene e qualidade dos alimentos oferecidos em bares, restaurantes e lanchonetes durante a Copa do Mundo. Os cerca de 2.500 estabelecimentos que fazem parte do projeto vão ser classificados em três categorias, A, B e C, sendo que a que indica as melhores condições sanitárias é a categoria A. Essa proposta de classificação é baseada em experiências internacionais que já acontecem em cidades como Londres, Nova Iorque e países como Nova Zelândia e Dinamarca. Apesar desse projeto ter sido lançado para o período da Copa do Mundo, a ideia é que ele permaneça até depois do evento para ajudar os consumidores brasileiros a ficarem mais atentos com a qualidade e a higiene do comércio de alimentos. Daniele. Obrigada, Carolina! E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a divulgação da Anvisa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.